Salve, salve galera, aqui quem fala é Ansi, ô negão, estamos de volta para mais um vídeo E agora galera, estamos voltando aqui com a nossa série de Ruge Fucking State Sim galera, estamos aqui de volta Bem, no último vídeo a gente passou por uma situação bem conturbada, no mínimo, no mínimo conturbada E... bem, as coisas não tão bom em paciente A gente acabou de sair de uma guerra Aliás, vamos dar uma olhada A gente acabou de sair de uma guerra contra Zarbio Nossas relações ainda estão morna com eles A gente praticamente, a gente não chegou a perder a guerra, porque a gente fez um acordo Mas esse acordo não foi bom para a Bacendi E agora a gente está em plena crise econômica, sem muitos fundos E com uma arrecadação pífia Em comparação a nossa arrecadação O bom, o bom galera, é que embora a gente esteja perdendo popularidade no geral A gente ainda tem o controle total do parlamento Isso é bom Isso é bom Todavia, entretanto, porém Não sei até quando a gente vai conseguir ter essa lealdade Só enquanto a nossa popularidade estiver alta Então vamos lá galera Bem, a gente Conseguiu ganhar um favor aqui da Ministra Mansur A gente pode... a gente ganhou uma carta aqui para... Bônus com os fundamentalistas A gente... E a gente tem um pedido aqui da Mansur de crescer para 17 milhões por turno em exportações nos próximos 5 turnos Que eu acho que é um pouco impossível, cara Vamos dar uma olhada aqui no... No tesouro Quanto que a gente está exportando Ela quer que aumentem 17 bilhões a exportação A gente já está exportando 21 bilhão Ela quer que a gente exporta 38 bilhões... 38 milhões É meio difícil, né? Bem difícil A gente pode tentar Ligar para a Zarbio Falar alguma coisa Falar sobre cooperar entre os nossos países É porque a paz agora, né? O que a gente tem que fazer, né? Tem que promover a paz Nós gostaríamos de ampliar a cooperação longa-standa Nós gostaríamos de nossas relações privilégios E nos esperamos de accomplir a grande... Legal, legal Falou que está Está favorável Então vamos discutir Comércio Ah, bem A gente também não pode fazer muita coisa Que a gente tem É, não sei Acho que a gente não vai conseguir cumprir isso ainda Vamos dar uma olhada na popularidade A gente está perdendo dois com os patriotas As políticas é melhor ver as popularidades A gente está perdendo... Nossa, cara A gente está perdendo cinco com os liberais Por causa da crise, né, cara? A crise econômica ferra com todo mundo Cadê o jornalzinho? Falando das nossas políticas adotadas Mais para baixo 55% da população de Bastente é capitalista Então A gente mantém os capitalistas felizes Em tese E a população em geral Que está feliz Porque eles são madrinha Vamos passar para o próximo turno Beleza, galera Alguns cidadães de Bastente Particularmente da província de Quarife Eles estão Fazem parte do antigo costume social Acho que é isso É uma parada que é tipo uma droga Que os caras usam Só que é de costume deles E é comum na África e no Oriente Médio Tipo folha de coca Os caras mascam essa mesmo Acho que é isso Bem, daí dá para a gente Banir a posse de Bush Stash Esse negócio aí Dá para a gente legalizar o consumo Mas proibir a produção Dá para a gente regular a produção E impor uma taxa Um imposto E dá para falar Eu não vejo problema Se eles estão usando isso agora Eu acho que eu não acho problema não Deixa os caras lá Deixa os caras de Quarife ficar de boa Bem, galera A maior empresa de automóveis De Bastente Declarou falência É isso A economia de Bastente Está devastada Nossa arrecadação Caiu novamente Bastente está em recessão Bastente está com alto desemprego É galera As coisas não estão boas não Eu vou colocar aqui para Para a oração não praticada Porque a oração está Voluntariada Colocar para Proibir as Orações Porque Não sei se eu já falei As orações Nos países árabes Eles tem que fazer Não sei quantas vezes por dia Isso atrapalha um pouco Na produção Então não Não vai ter mais oração É Medidas drásticas Para conter a crise econômica Bom dia Se bem que a crise econômica Está atingindo todos os países Então Descobrimos Perto do Porto aquático Parece que é em relação A uma construção De um porto Isso vai Os ambientalistas estão putinhos Porque vai Vai virar com A fauna Aquática A gente pode Dedicar A vida selvagem A preservação Acho que todos os lucros Dedicar a preservação A vida selvagem A gente pode Ordenar Que Complete Mas minimizem Os impactos Ambientais Ou a gente pode Acelerar a produção Do porto E Ganhar atenção Da A A A A A A A A MMM A MMM Acho que esse daqui É o mais Ah não A gente perdeu o Capitalista Puts Não deveria ter feito isso A maior empresa De pescaria De Vacente Declarou falência A A A A A A gente está conversando com a embaixadora aqui Diga-me, eu sou o MP? A gente quer receber o presidente Eu vou ter Eu acredito Eu espero Bem galera, como esse desesperado Como desesperado A nossa popularidade baixou Porque a gente perdeu o popularidade com os capitalistas Então A gente vai ter que vir aqui novamente E fazer alguma coisa para melhorar a popularidade com os capitalistas Que vai ser dar 3 anos de vistos Para trabalhadores estrangeiros A gente tem que se manter no poder Cara, é assim que funciona o jogo do poder Infelizmente O ministro Abadi Está pedindo para que a gente rouba Mais uma unidade adicional Para a fronteira de Zarbim Vamos fazer isso Beleza Beleza Passar de turno Uma atriz famosa de Batsendi está começando Na... No... No... No filme americano No qual demonstra os valores tradicionais de Batsendi Não... Legal Interessante Vamos... Dar ela uma medalha de expressão cultural E promover nosso... Por promover nosso país no mundo A gente perdeu o turismo Não entendi por que Mas enfim Bem Batsendi A maior empresa de transportes aéreos de Batsendi Declarou falência Devastando a economia de Batsendi Cara, a gente está numa merda Está muito ruim A gente terminou aqui nosso... Nossa quest do ministro Abadi A gente pode ganhar com os fundamentalistas Só que os fundamentalistas A gente já está bom Partiu para o próximo turno Bem... Essa... Alimentação Quexistão está... Quexistão está restringindo a importação Dos nossos... Dos nossos ovos Que é um produto interno aqui de Batsendi Os... Ostrich eggs Acho que é... Ovos de ostra Não sei É... Este foi... Este é o... A primeira... A primeira que nós temos ouvido A respeito de qualquer... Regulamentação de alimentos Análise... Nossa análise acredita que isso é mais... Uma... Beleza... Estão... O... O... O Kittingstone Ele está... Está fazendo uma política Para impedir que entre nossos produtos lá Daí... O que a gente vai fazer? Bem... A gente pode banir... O que a gente importa deles Ou a gente pode não fazer nada Eu não vou fazer nada Vai perder com os patriotas Acho que só Ou a gente pode conduzir um... Um... Um review De... Das... Das políticas de... É... Este aqui é bom A gente pode revisar nossas... Nossa política de... Como que chama? É... De saúde nos alimentos Alguma coisa assim Vamos fazer isto daqui Vai gastar 10 milhões Isto aqui Bem galera... O presidente dos Estados Unidos da América Está chegando a bastante Essa visita... Vai ser foda Em resumo Beleza Está aqui o... Fucking... Presidente dos Estados Unidos É... Beleza galera... Beleza A gente ganhou mais 15 pontos de lealdade Mais 10 de aprovação E nossas relações com os Estados Unidos foram melhoradas E só Beleza galera... Bem... A gente está aqui com a nossa... Economia devastada Devastada Empresas de paciente faliram A gente não está arrecadando... A gente está arrecadando negativamente E a gente não tem da onde tirar mais fundos E infelizmente galera... A gente vai ter que aumentar impostos Sim... E mesmo assim não vai adiantar cara... A gente vai ter que jogar o impostos a 32... Para conseguir fazer alguma coisa... O que a longo prazo também vai ser muito ruim... A gente pode aumentar para 22... A gente pode aumentar para 22... 22 é aceitável... A gente vai aumentar os impostos para 22... E vamos tentar cortar o... Custo O problema eu não sei da onde... Vamos ver se a gente consegue vender nossas unidades militares... Não... Bem galera... Vamos esperar uma... A gente tem... A gente tem mais uns 10 turnos para sobreviver aqui... Com menos 9... De milhões por turno... Vamos ver... Talvez a economia dê uma... Uma ascensão né... Bem galera... Imigrantes ilegais de Zarbil estão aumentando... E eles estão pegando os empregos das nossas cidadãs... E contribuindo para o desemprego... A gente pode aumentar as penalidades de... Contra os imigrantes ilegais... Ou a gente pode oferecer anistia aos imigrantes... Registrando... Eles e... Pagando impostos... Bem galera... É melhor eles pagarem imposto... Que a gente proibir... E falar que é ilegal... E quem está aqui não continua não pagando imposto... A gente tem que aumentar nossas arrecadações... Beleza galera... A gente conseguiu ter um balanço positivo agora... Então... Devido a essa ação... As condições de emprego estão... Beleza... A gente terminou o nosso tratado com Cauchara... Sobre a exportação de plástico... Sobre a exportação de plástico... Cauchara a gente tem uma relação muito boa... E o Kishinstão e Zarbil... A gente tem uma relação um pouco ruim... Então não vou conversar aqui com... Um Zarbil... Vou ver se eles querem comprar nosso plástico... Você está interessado em... Certamente... Estas são os termos que estão preparados... Beleza... Eles querem... 7 milhões... Não é boa... Vai fazer o que? É o preço que está aí no mercado... Beleza galera... E a crise global ainda continua... A gente ainda está no meio da crise global... Que está difícil... Mas a economia de bastante... Já está tentando se recuperar já... Bem galera... A União das Nações... Não... O Conselho... O Conselho... De Direitos Humanos... Da Nações Unidas... Eles estão criticando... Drasticamente... O desenvolvimento humano... Da Ibacente... A gente pode fazer imediatamente... Reformas... Vai custar... 30... Milhões... De dólares... Ou a gente pode... Criticar... Falar... Não... Isso daí é uma merda... Esse Conselho de Direitos Humanos... Não sabe bosta nenhuma... A respeito de Ibacente... Bem galera... Mas como vocês sabem... Que... Al Negron é um... Presidente Diplomático... Ele vai... Melhorar as relações com a ONU... E melhorar com os... Liberais... Bem... Acabou a crise global... E ele falou que talvez... Algumas... Algumas empresas... De Bacente... Nunca voltarão ao seu patamar... Que era... Antes... Da crise... Porque devastou realmente a economia... Próximo turno... É... A... A propriedade de arma... É... É... Altamente restrita... Em Bacente... As organizações locais... Estão pedindo pra... Pro governo... É... Diminuir... As regras... É... Não... Sou um ditador... É óbvio que eu não vou deixar... A população pegar em armas... Se bem que... É... Não... Não rola... O regime... O regime... Se opõe a isso... Os patriotas... Obviamente... Não gostaram... Pessoal armado... Você é louco... A gente vai dar armas... Para esses caras... Se bem que... O armamento não chega... Daqui de dentro... O armamento é de fora... Então... Que é ter arma... Vai continuar tempo... Vamos passar de turno... Bem... Um músico famoso... Um jovem... Músico famoso de Bacente... Fez um... Um clipe... Que contém letras... Que são profundamente ofensivas... A população fundamentalista... Fazendo paródias... Do Profeta... Mano... Isso dá uma treta... Olha... Falar a verdade... Cara... Eu acredito... Que o cara... Fez o negócio... Zoando o Profeta... Não preciso fazer nada... Porque os fundamentalistas... Vão explodir a casa dele... Porém... A gente pode... Prender ele... E pedir... Falar que ele... Peça desculpas... Aos fundamentalistas... Ou a gente pode não fazer nada... Falando que a juventude... É... Rebeldia mesmo... E... O cara tava esquentadinho... É... Na minha opinião... Se fosse de verdade... Esse cara já tinha se ferrado... Já tinha se ferrado... Profundamente... Mas vamos... Vamos não fazer nada... Vamos fazer nada... Por quê? Porque a gente vai perder... Com os fundamentalistas... E os fundamentalistas... A gente já tem as cartas lá... Que a gente pode usar... Para melhorar nossas relações... Pelo menos eu acho... Né? Beleza... Tá bom... Que a gente tá crescendo... Com os capitalistas... Que a gente tá perdendo... Com os patriotas... É... Com os patriotas... A gente tá bem ruim... Galera... Vamos pro próximo turno... O jogo é legal... Em Basenji... É... É... Mas os velhos costumes... Condenam a prática... Uma corporação... A norte-americana... É... Tá querendo... Tomar liderança aqui... Do... As construções aqui... Do jogo... Aqui... Em Basenji... Eu acho que eu vou permitir... Porque a gente precisa... De investimentos estrangeiros... E o jogo é legalizado... Em Basenji... Ou seja... Não tem motivo... Para falar que não... A gente pode perder... Com os patriotas... Pode... Só que a gente pode também... Faturar... E a gente precisa... Faturar... Então... Vamos falar que... Os lucros do cassino... Pode ser... Tem que ser... Investidos... Dentro da nossa economia... A gente perdeu... Com os fundamentalistas... Perdeu muito... Com os fundamentalistas... Está aumentando... O tanto de pessoas... Que se identifica... Como fundamentalistas... Aqui em Basenji... Vamos dar uma olhada... Aqui no... Jornal... Vamos ver o número... Que já representam... Os fundamentalistas... Ainda... Ainda formam... 16%... Da população... Então... Ainda está controlável... Nossa aprovação... Aqui dentro do... Do congresso... A gente ainda tem... Uma massiva... Maioria... Praticamente... Todo mundo é... Pro... Pro governo... A não ser o Farouk... Que é uma filha da puta... Aliás... Um negócio que eu descobri... É que Farouk... Foi um... Farouk... Foi um presidente... Da... Um ditador... Na verdade... Egípcio... Ele foi um... Foi um ditador egípcio... E o cara era... Cleptomaníaco... Ou seja... O cara não roubava... Mas não é igual... Cleptomania... Dos... Dos políticos brasileiros... É... Cleptomania... Tipo... Insana... Tipo... Assim... É... O cara era pior... Do que os brasileiros... O cara... O Farouk... Foi conhecido... Por roubar... O... Fodendo... Relógio... De Winston Churchill... Sim... O primeiro ministro inglês... Numa visita... A... Ao Egito... Teve o seu relógio... Roubado... Pelo presidente Farouk... Então... É por isso que o nome do nosso irmão aqui é Farouk... Porque Farouk de verdade existiu... Foi um fodendo filho da puta... Então vamos lá... Passar pro próximo turno né... Um clérigo popular... Está reclamando do... Altos índices de divórcio... E... Que isso vai contra os valores antigos... Bem... Eu não tô interessado nessas palavras... Ditas por clérigos não... Bem... Esses clérigos... Nossa popularidade com os fundamentalistas... Baixou... Que pena... É... Agora a gente vai... Como a nossa popularidade com os... Com os fundamentalistas estão ruins... A gente vai vir aqui... E vai... Aumentar a nossa aprovação com os... Fundamentalistas... Via... Nossos ministros... Beleza galera... Beleza galera... Bem... É... Educadores estão propondo o inglês... Para ser uma língua nativa... É... Não... Para o inglês ser ensinado nas escolas... Bem... Galera... Inglês é bom... Porque insere... Nossa população no mercado internacional... Isso é excelente... Todavia... Os patriotas não gostam disso... Cara... Os patriotas são patriotas... Eles não querem saber... Da população de Basenja... Aprendendo uma língua estrangeira... Mas nossa relação com os patriotas está ruim... Então... Neste momento eu vou recusar... Sério... Bem... A gente tem mais uma quest... Para fazer aqui... Ah... Que merda... Merda mesmo... Indistra... Quarashi... Está pedindo para a gente... Completar o grande firewall... Em 21 turnos... O grande firewall... Vamos... Vamos aqui na nossa... Situation room... Vamos aqui em... Acho que é... Operações clandestinas... Bem galera... Olha aqui... O grande firewall... A gente gasta 50 milhões... E a gente dá uma despesa por turno... Quanto maior for essa despesa... Maior é a chance de dar certo o grande firewall... Porém... A gente não tem dinheiro para fazer isso... É muito caro... Cara... É muito caro... E a gente não pode ficar sem dinheiro... Sendo assim... Infelizmente... Vamos esperar... Turnos aí... A gente tem 21 turnos para fazer... E... O prazo é de 10 turnos... Então... Vamos ver... Se a gente conseguir... Para o milagre... Conseguir fazer um... Super Aft... A gente pode fazer o que o ministro quer... Mas se não... Infelizmente... A gente não vai poder cumprir... Com as nossas responsabilidades... Com os ministros... Bem galera... Um drone norte-americano... Atacou uma igreja fundamentalista em Cauchara... Meu Deus... O drone apareceu... Puts... Beleza... Os Estados Unidos atacou Cauchara... A gente pode condenar os Estados Unidos... Por um covarde ataque... Ou não fazer nada... Não vamos fazer nada... Ou vamos condenar... Vamos condenar os Estados Unidos... Porque os Estados Unidos... A gente condena aqui... Só que no fundo... No fundo... No fundo... Os caras são nossos parça... Com relação... Com as nossas Cauchara... E condenar os Estados Unidos... Bem galera... Aqui estamos nós... Novamente... Para fazer o nosso... Discurso... De Dilma... Bem galera... Vamos falar que a gente vai... É... Lore a revolução... O governo... Promover o desenvolvimento... No segundo... Finalmente... É... 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 A gente vai... É... Continuar nosso zelo diplomático... É... A ministra Mansur... Quer que a gente tenha... Uma popularidade... Com os fundamentalistas... De 89%... Dentro de 5 turnos... Bem... Fácil... Em 1 turno... A gente faz isso... Assim... Usando a carta... Beleza... A inteligência... A autoridade... A inteligência... A inteligência... A inteligência... De Basende... É... É... Tá obtendo... Uma evidência... Que uma... Organização terrorista... Anti-Ocidente... Está treinando... Nos campos remotos... Dos Sderk e Basende... A gente pode... Financiá-los... Essa organização terrorista... Anti-Ocidente... A gente pode... Enviar o exército... Para eliminar os terroristas... A gente pode pedir... Aos Estados Unidos... Nos prover... Assistência militar... Ou a gente pode... Ignorar... Essas atividades... Vamos enviar o exército... Bem galera... Está aumentando... Nossa... Identificação... Como liberais... Nosso desemprego... Ainda está alto... A... Ministra Mansur... Ficou satisfeita... E a gente ganhou... Um bônus... Com a Mansur... A desprovação... Com os fundamentalistas... Está alta... Com os capitalistas... Está altíssima... Com os patriotas... Está aumentando... E com os liberais... Está caindo... Bem galera... Estamos quase indo... Pro... Pro turno número 50... E ainda estamos no poder... Incrível... Incrível... Bem galera... Uma guerra civil... Acabou de acontecer... No Kishenstown... Um grande número de refugiados... Está cruzando... Nossas fronteiras... Bem... A gente pode... A gente pode... Fechar... Nossas fronteiras... E... Remover... Toda a população... Para o país de origem... A gente pode... Pedir a ONU... Uma assistência... Aos refugiados... Ou a gente pode... Manter as fronteiras... Abertas... E... Começar... Um fundo de ajuda... Aos nossos... Irmãos... Kishenstown... Vou pedir ajuda da ONU... Bem galera... Agora aconteceu... Uma treta aqui... Aconteceu uma treta... É... A gente informa... Que a coabição... Do futuro de Basenji... A... Comunidade local... Dos líderes... Em favor dos Kwarif... Declarou... Independência... Formando... Uma república... Teocrática... Sim... Os Kwarif... Aquela região lá... Que o pessoal... É bem fundamentalista... Estão pedindo... Independência... Ainda pode... Reconhecer... A... Legitimidade... Do... Da... Comissão de Kwarif... Ela foi capturada... A imaginação de 24 horas... Novo ciclo... Para receber as trações... De as entrevistas sociais... É... Os nacionalistas de Kwarif... Na região... Estão chamando... Um... Para um referendo público... Para fazer... Parte de Basenji... Para deixar de fazer parte de Basenji... Assim... Esclamando as tensões... Entre... Entre grupos étnicos... De Basenji... E... Grupos étnicos... De... Dos Kwarifes... Beleza... Se o referendo ocorrer... Os Kwarifes... Podem votar a favor... Da separação... Ambos os... 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 Países... Podem... Chocar verbalmente... E... Os mercados econômicos... Beleza galera... Bem... A gente tem a escolha aqui... Ou... A gente pode... Deixar... Que os Kwarifes... Decidam... Se eles querem fazer parte ou não... De Basenji... Ou a gente pode deixar... Fora da lei... E falar que não... Não vai ocorrer isso daí... Cara... Isso aí é treta... Kwarifes... Faz parte de Basenji... E ponto final... Bem... Se eu... Que eu... Pelo que eu... Sei... Os Kwarifes... São até mais pobres... Do que a gente... Cara... Então... Sei lá... Se eles quisessem se separar... Que eles se separem... Tô cagando pros Kwarifes... Cara... É bom que a gente... Fica com uma sociedade mais progressista... Bem galera... Mas a nossa aprovação de... Dos Patriotas... Baixou... Drasticamente... E vamos ver o que vai dar isso daí... A gente tem mais 10 turnos aqui de fundos... Tá ruim... Vamos ver qual que é a manchete do jornal... Vamos dar crise de refugiados de Basenji... Vamos pra próximo turno... O ar qualidade de Kwaifau é muito ruim... Ah... Beleza... E a gente perdeu o turismo... Perdeu... As Nações Unidas... Posta... É... O ministro tá pedindo pra gente colocar... Mais uma unidade militar no Kishin... Então... Vamos fazer isso... Aqui é o território dos Kwarifau... Aqui é o território dos Kwarifau... Vou colocar duas cara... Que a gente é... Os caras... E vamos para o próximo turno... E silêncio... Nossos contadores... Opa... Descobriram o que a gente tinha no Tesouro Nacional... Ó... 200 milhões a mais do que a gente acreditava... Excelente notícias... Beleza galera... Parece que a gente tirou a barriga da miséria... A gente conseguiu 200 milhões cara... 200 milhões... Tipo assim... Os nossos contadores... Nossa cara... Verdade... A gente tava contando errado... A gente tem 200 milhões a mais... Beleza... Tá bem... Agora que socorra com frequência... Bem... As pessoas estão se identificando como liberais... Nosso desemprego está alto... O... Ministro... Abadi... Ficou feliz... Sobre... Nossa mobilização militar... E aqui estamos... Próximo turno... Bem galera... Um pequeno número mais significante de pessoas... Estão vivendo em áreas rurais... No qual está se recusando vacinar suas crianças... Bem... Minha opinião sobre a vacina é a seguinte cara... Não quer vacinar? Não vacina mano... Os pais decidem qual que é o melhor para os seus filhos... Bem galera... Terminou nossa... Nossa exportação de plástico para a Zarbio... Obrigada... Então vamos tentar renovar aqui nossa... Você... Me dá pra me dar uma... Nesse ponto... Não vai me dar uma... Beleza... Tem nosso petróleo também... Vamos tentar vender para o Kishinstão... Thank You Are You E eles não estão afim de comprar Cara, eu estou com medo do que vocês estão declarando a guerra a gente, cara Isso não seria bom Thank You For Taking Are You Certamente Bem galera, um hacker estrangeiro obteve documentos detalhando sobre os políticos É tipo Wikileaks, cara O Snowden foi lá e descobriu umas paradas aqui sobre nossos prisioneiros políticos Secretos, como se diz assim E está pedindo 50 milhões para não divulgar as informações Não vou negociar Amém É, o Hapker informou os jornais E os caras dos direitos humanos estão com a gente Caramba Bem galera, começou uma guerra entre o Kishinstone e Zarbil E o que tem entre esses dois territórios? O nosso fodendo país de bacente Mas bem galera, eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado, espero que estejam gostando E isso aí galera Se vocês estão curtindo o canal, dê like como sempre Se vocês chegaram até o final, meus parabéns Porque este vídeo está sendo longo, 40 minutos está batendo agora É... Bem... É isso galera Até a próxima e tchau Tchau